Essa mulher precisa andar com essa pasta para onde for. É que dentro dela estão os documentos que provam que ela não é uma criminosa. O problema começou em 2017. Eu recebi uma ligação de uma loja falando que meu nome ia estar sendo negativado devido a uma compra de um iPhone na época. Aí eu desconhecia, fui até a loja, chegando lá, verifiquei que era uma pessoa do Rio de Janeiro que estava aplicando esses golpes, utilizando a minha carteira de habilitação. Daí em diante, foram várias notificações, todas registradas no Rio de Janeiro, onde até então ela nunca tinha pisado. As locadoras eram do Rio de Janeiro, as lojas eram lá, Copacabana tinha até o endereço. Você já esteve no Rio? Estive no Rio só agora em 2021, na época não. Então, assim, eu não conhecia o Rio de Janeiro. A mulher é uma professora da Rede Pública de Aparecida de Goiânia. Ela já participou de várias audiências e conseguiu provar que não era ela que aplicava golpes em outro estado. Mas, recentemente, a situação ficou mais grave. É que a pessoa que se passa por ela locou um veículo também no Rio de Janeiro e nunca devolveu. Por isso, agora ela precisa se defender na esfera criminal. Aí, no dia da audiência online, a gente estava lá para mostrar a minha versão, porque, assim, a gente queria que a promotora ouvisse a gente, né? Só que, no momento da audiência, ela não deu esse espaço. E aí, meu advogado foi tentar explicar e ela simplesmente começou a discutir com meu advogado e encerrou a audiência. A criminosa, que usa os documentos dela, também informou o número de telefone e o endereço da mulher. É neles que ela recebe as cobranças. Tudo chega no meu endereço. E, assim, meu telefone também, porque quando a loja me ligou, né? Ligou no meu telefone. Ela diz que, além dos gastos com advogados, vive com medo de receber novas cobranças. Qualquer hora eu posso ser presa também, né? Porque a gente não sabe se essa pessoa continua cometendo esses crimes. E aí, vamos lá.